Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e inicio agora a correção do nosso mega simulado para o concurso da PM Tocantins Foco Banca OACP. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Marcão, fala um pouquinho desse simulado pra gente. Vamos lá galera. Esse simulado é exclusivo pra vocês, nossos alunos aqui do MPP. Ele é composto de 10 questões com foco no edital do concurso na banca OACP, aonde com certeza deixaremos todos vocês, alunos do Matemática pra passar de cara pro gol. E a finalidade, além de você aprimorar seus estudos, é você ter aquela similaridade com a banca, com a prova. Você fazer algo similar, melhor dizendo, que o teu treinamento seja o mais real possível, em outras palavras. Que você tenha um treinamento real, como se você estivesse na prova. Então, a partir desse ano de 2018, todos os nossos cursos, além da teoria, que já tem bastante exercício, você tá de prova, você que é nosso aluno, colocaremos simulados pra ter o treinamento real. É o aprimoramento. É com a persistência que você vai chegar à excelência. Essa é a ideia aqui do MPP. Essa é a nossa visão de 2018. Então, bizu, né? Dica do professor Marcão. Primeiro, faça aí, né? Você tem um curso. Lógico que você tem um curso teórico. Faça uma revisão, né? Do curso teórico antes de praticar o simulado pra você não ficar triste. Porque você vai querer de orelhada fazer as questões do simulado, o que vai acontecer? Caramba, Marcão, tô errando muito claro. Você tá correndo antes de andar. Então, preparação. Vai pro modo teórico, olha tudo bonitinho, refaça as questões. Depois que você fizer aquela revisão bacana, você vai passar pros simulados e vai fazer o treinamento real. Vai testar os seus conhecimentos. Quem treina quer jogar. O jogo é a hora da prova. Beleza? Trocamos uma ideia? Vamos agora ao que interessa? Tá aí, pessoal. Simulado. Raciocínio lógico e matemática. PM Tocantins. Aqui é pra passar. Aqui a aprovação é certa. Vamos lá, pessoal. Qual é a primeira questão que eu coloquei aqui pra vocês, nossos alunos, né? MPP. Vamos lá. Juntos conseguiremos essa vaga. É uma questãozinha de função do segundo grau. Perdão, pessoal. Minha voz está um pouco ruim, porque são vários vídeos, mas é o inimigo agendo. Pra cima deles. Vamos lá, pessoal. Tá aí. Um gráfico a seguir representa a função do segundo grau da forma AX2 mais BX mais C. Sobre os coeficientes dessa função é correto afirmar. Então, pessoal, coeficiente da função nada mais é que o A, ele está querendo saber o valor do A, do B e do C. Então, precisamos achar esses valores pra poder jogar corretamente, né? Analisar corretamente a desigualdade. Então, qual é o bizu, pessoal? Eu já vi cada coisa nisso aí. Já vi o aluno sangrando, realmente sangrando, demorando horas pra resolver essa questão. Só que eu vou te dar um bizu. Marcão, o que é bizu? Se não é voodoo, é bizu, pessoal. É uma dica muito legal. Então, vamos lá. Qual é a dica, pessoal? Sem ficar de quiri, quiri, corococó com a questão. Pra cima deles. O bizu é uma formulazinha, tá? Y, anota aí, ó. Y igual a A que multiplica X menos 1 que multiplica X menos 2. Onde X1 e X2 seriam as raízes, né? da minha função. Aí, pessoal, com essa formulazinha, a questão fica fácil. Porque no gráfico, né? Conseguimos identificar as raízes, que é o X1 e o X2. Quem são as raízes, pessoal? Quem seriam as raízes? É sempre onde o gráfico, a parábola, toca o eixo X. É exatamente nesses dois pontos. Então, as raízes seriam menos 3 e menos 1. Aí, é só substituir. Cuidado! Para substituir na fórmula, é só você trocar o sinal. Por quê? O sinal é negativo. Menos X1 e menos X2. Então, vai ser sempre o contrário. Então, vamos lá. Y igual a A que multiplica X. Aqui, né? Menos 3. Vai ficar mais 3. Por quê? Menos com menos dá mais. Aqui, né? Menos 1. Na fórmula, vai ficar mais 1. Por quê, Marcão? Menos com menos dá mais. Então, na fórmula, é sempre com sinal trocado. Para matar a questão, só falta achar o valor do A. Como é que a gente acha o valor do A, Marcão? Através de um outro ponto qualquer. Eu vou escolher esse ponto aqui, ó. Onde o gráfico toca o eixo Y, que é o valor do C. Então, aquele ponto ali, ele tem uma coordenada. Qual seria a coordenada desse ponto? Como ele está tocando Y, significa que o X é zero. É sempre assim. Então, se o gráfico toca o Y, significa que o X correspondente é zero. Então, a coordenada desse ponto seria zero e menos 3. O que significa isso? Quando o X é zero, o Y é menos 3. Marcão, eu estou com medo. Não fica, não. Juntos conseguiremos essa vaga. Vamos lá, pessoal. Substituindo. Quando o X é zero, o Y é menos 3. Vai ficar menos 3 igual a A, que multiplica 0 mais 3, que multiplica 0 mais 1. Através dessa continha, dessa pequena equação, iremos achar o valor do A. Menos 3 é igual a A. 0 mais 3 vai dar 3 e 0 mais 1 vai dar 1. menos 3 igual a 3 A. A igual a menos 1. Porque menos com mais vai dar menos. Então, vai dar A igual a menos 1. Pessoal, já achei o valor do A. Se eu achei o valor do A, eu achei a função. É só substituir. Voltando aqui na função, fica Y igual a menos 1, que é o valor do A. O valor do A que multiplica X mais 3, que multiplica X mais 1. Maravilha. O que eu vou fazer agora? Engole o choro e aplica distributivo. Vamos lá. Como é que ficaria ali? Y igual a menos 1, que multiplica X vezes X vai dar X ao quadrado. X vezes 1 vai dar X. Agora o 3. Vou aplicar a distributiva. Tia Teteca. 3 vezes X, 3X. E 3 vezes 1, 3. Só vão ficar nervoso. Aí, pessoal, é só multiplicar essa galera toda por menos 1. Mas antes disso, eu vou ajeitar a bagunça. Eu vou arrumar a bagunça aqui dentro. Vai ficar X ao quadrado mais 4X mais 3. Tio Marcos, por que é 4X? Porque é X mais 3X. Agora sim, multiplicando todo mundo por menos 1, eu descubro a minha função do segundo grau. Então, a minha função do segundo grau seria essa daqui. Quais seriam os coeficientes? O A, o B e o C. Aí ficou fácil. O A seria menos 1. O B seria menos 4. E o C seria menos 3. Olhando lá a desigualdade, né? Olhando lá a desigualdade, a opção correta seria a letra D de Deus. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Por que? B, ó, B é menor do que C, que é menor do que A. A menos 4 é menor que menos 3, que é menor que menos 1. Nos negativos, é o contrário dos positivos. Quanto mais próximo do zero, maior é o número. Menos 1 é maior que menos 4 e é maior que menos 3. Beleza? Gabarito, letra D de Deus. Letra D de Deus. B é menor que C, que é menor do que A. Beleza? Então, grava, memoriza essa formulazinha, porque é a carta na manga, tá? O cara vai querer levar isso daí pra sistema. E você vai se machucar todinho no sistema. Com certeza você vai acabar se enrolando. Maravilha? Gostaram da dica? Vamos que vamos pra cima da OACP. Olha a próxima questãozinha, pessoal, de volume, geometria espacial. Tá lá no nosso edital, tá? Geometria espacial e com certeza ele vai te cobrar uma questão de volume do paranelepípedo. Vamos lá. apagando aqui a questãozinha. Show de bola, maravilha. Tá aí. Frederico, olha lá a questão. Frederico comprou um aquário em formato de paranelepípedo, contendo as seguintes dimensões. Tá aqui, ó. 20, 15, 20. Estando referido a aquário completamente cheio, a sua capacidade em litros é... Qual é a formulazinha da capacidade? Capacidade é a mesma coisa que o volume. Beleza? Qual é a fórmula, né, básica, né, dos livros, né, de volume? É a área da base vezes altura. Então, vamos lá. Aplicando. Como é um paranelepípedo, a base é um retângulo. Então, qual é a área do retângulo? É base vezes altura. É comprimento vezes largura. Então, vai ser 20 vezes 15 vezes 20. Em outras palavras, se tratando de paranelepípedo, é o produto das dimensões, né? A área da base vezes altura. 20 vezes 15 vezes 20. Fazendo aqui a continha, 20 vezes 15 vai dar 300. 300 vezes 20 vai dar 6.000. 6.000 o que, Marcão? Centímetros cúbicos. Agora que são elas, ó. Ele quer em litro. Aí, você tem que fazer, né, as medidas pra poder converter, né, a regrinha das medidas. Vou colocar aqui, ó. Quilômetro. Vou colocar aqui as medidas, né, pra poder converter. Quilômetro, equitômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aí, tem até uma brincadeirinha MPP, né? Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Repete aí pra você não esquecer mais a cronologia das medidas, né? Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Aí, você não vai esquecer mais a cronologia, né, a ordem que você tem que seguir das medidas. Beleza? Aí, vamos lá. Ficou fácil, né? Só que, cuidado, pessoal. É ao cubo. É volume. Então, cada vez que você andar, ao invés de ser uma casa, é 3. Então, quando você anda uma casa, na verdade, você tá andando 3. Quando você anda duas casas, na verdade, você tá andando 6. E assim sucessivamente. Então, de centímetro pra decímetro... Por que pra decímetro, Marcão? Anota aí, ó. Anota aí, ó. Vou te passar a visão. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Isso aí tem que estar no sangue. Tem que estar... No sangue aí, já tem que estar na cabeça, essa relação. Então, se eu acho em decímetro, eu acho em litro. Então, pra passar de centímetro pra decímetro, eu ando uma casa. Beleza? Só que uma casa vale quanto? 3. É como se eu estivesse voltando 3 casas. A vírgula tá aqui, ó. 1, 2, 3. Então, pessoal, 6.000 centímetros cúbicos equivale a 6 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 6 litros. Qual é a nossa opção? Marcando o V da vitória. Letra C. Com certeza, você não vai errar mais a ordem, né? Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Beleza? Se é homem, não pode ser descuidado, né, pessoal? É só pra você aprender a cronologia, né? A ordem que seguem aí as medidas. Beleza? Show de bola? Passamos aí pra próxima questãozinha. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Olha aí a próxima questão, pessoal. Equação da reta. Ele quer que você represente a função do segundo grau. Eu sei que você que tá estudando, né, você vai tentar resolver isso daí através, né, da... Como é que se diz? Do sistema, né? Mesmo a gente ensinando no nosso curso teórico vários macetes, o aluno quer resolver por sistema. Só que aqui eu vou além. Eu vou resolver por matrizes. Caraca, esse nome me deixa em pânico. Só que é muito fácil, pessoal. É bem mecânico. Você não tem que pensar em nada. É só você seguir uma regrinha que você consegue achar a equação, né, a função do primeiro grau, que é essa daqui. Vamos lá. Qual é a regra, pessoal? Eu preciso de quatro colunas. Onde a primeira é sempre igual à última. E a primeira é sempre assim, pessoal. O X em cima e o Y embaixo. Então, qual é a regrinha? A primeira é igual à última. E o que diz, pessoal? O que diz a regrinha? O X fica em cima e o Y fica embaixo. Em outras palavras, o primeiro fica em cima e o segundo fica embaixo. Então, o par ordenado A. Quem é o par ordenado A? É menos um e menos um. Ou seja, o primeiro fica em cima e o segundo fica embaixo. O par ordenado do B é quatro e quatorze. É só lembrar. O primeiro fica em cima e o segundo fica embaixo. Aí, o que você vai fazer para descobrir a equação da reta? A função do primeiro grau. Você vai multiplicar em diagonal. E vai juntar a ida com a volta. E vai igualar isso tudo a zero. Nem pensa. É bem mecânico. Vai montar e vai multiplicar em diagonal. E depois você vai fazer o quê? Vai igualar a zero. Então, vamos lá. X vezes menos um. Vai dar menos X. Menos um vezes quatorze. Vai dar menos quatorze. Quatro vezes Y. Vai dar mais quatro Y. Ida e volta. Só que na volta, pessoal, você tem que tomar cuidado. Na volta, troca o sinal. X vezes quatorze. Daria mais quatorze. Só que vai ficar menos quatorze. Menos quatorze X. Quatro vezes menos um. Vai dar menos quatro. Só que aqui vai ficar mais quatro. Na volta, troca o sinal. Na volta, troca o sinal. Maravilha? Menos um vezes Y. Vai dar menos Y. Só que vai ficar mais Y. Juntou a ida com a volta, isso tudo tem que ser igual a zero. Marcão, por que na volta troca o sinal? Porque Deus quis e Ele quer o teu bem. Aceita esse Jesus, por favor. Você quer passar na prova. Tira os porquês da tua vida. É um processo bem mecânico, onde você não pensa. Você só executa. Você não pensa. Ida, volta. Pega a ida com a volta e iguala a zero. Você vai cair na função. Olha que maravilha. Só que na volta, na volta, você troca o quê? O sinal. Tira os porquês da tua vida. Para cima da OCP. Vamos lá, pessoal. Menos X com menos 14. Vai dar menos 15X. Eu vou eliminando. 4Y com Y. Vai dar 5Y. Menos 14 com 4. Vai dar menos 10. E isso tem que ser igual a quanto? A zero. Só que para achar a função, eu tenho que isolar o Y. para achar a função, eu tenho que isolar o Y. Então, ficaria aqui. 5Y igual... Passou para o outro lado, troca o sinal. Menos 15 vai ficar mais 15. Menos 10 vai ficar mais 10. Aí, qual é o bizu? Isso dá sempre um sambinha. Simplifica tudo por 5. Pega sempre o menor. 5, 15 e 10. Quem é o menor? O 5. Então, é ele que eu simplifico. 5 por 5 vai dar 1. Vai dar Y. 15 por 5 vai dar 3. E 10 por 5 vai dar 2. Está aí a minha função. Y é a mesma coisa que F de X. Então, F de X é igual a 3X mais 2. Está aí a minha função. Olhando lá as opções, percebemos que o M vale 3 e o N vale 2. Qual é a conclusão que chegamos? Que M mais N é igual a 5. Olhando lá as opções, qual seria o gabarito? Letra B de Brasil. Beleza? Olhando, eu já percebo que é a letra B. M mais N é igual a 5. Beleza? Show de bola. Letra B de Brasil. Agora, pessoal, uma questãozinha que é muito batida em concurso. A questãozinha de valores máximos. É o vértice da parábola. Isso cai direto em concurso. Uma empresa de prestação de serviço usa a expressão P de X igual a menos X ao quadrado mais 80X mais 5 em que X está entre 0 e 80 para calcular o preço em reais a ser cobrado pela manutenção de X aparelhos em um mesmo local. Nessas condições olha a palavrinha mágica nessas condições a quantia máxima cobrada ou seja o preço o preço máximo cobrado pessoal, vamos lá sempre que a pergunta tiver associada ao valor máximo ou mínimo isso aí é o Y do vértice falou em valor máximo é o Y do vértice então qual é a formulazinha que dá o Y do vértice que representa o valor máximo é a formulazinha do menos delta sobre 4A você tem que memorizar essa formulazinha aí menos delta sobre 4A onde o delta é B ao quadrado menos 4AC aí pessoal é só olhar a função a equação do segundo grau e aplicar a fórmula delta é igual vamos lá B ao quadrado B é sempre o termo do meio que está do lado do X vai ser 80 ao quadrado menos 4A que é menos 1 AC que é o termo independente que é o 5 80 ao quadrado vai dar 6 e 400 menos com menos vai dar mais 4 vezes 5 mais 4 vezes 5 vai dar 20 6 e 400 mais 20 vai dar 6.420 esse é o valor do delta aplicando na fórmula do Y do vértice eu obtenho o preço máximo que é a pergunta do exercício então o preço máximo vai ser menos delta sobre 4A o A vale menos 1 4 vezes menos 1 vai dar menos 4 menos com menos vai dar mais 64 por 4 16 qual que tem 16 ali? letra D de Deusa 1.605 então o preço máximo atingido foi de quanto? de 1.605 é gabarito letra D de Deus gostaram da dica? falou em máximo é o Y do vértice show pra cima vamos lá vamos que vamos sem trocar muita ideia com a questão vamos lá pessoal olha aí vamos lá galera show de bola próxima questãozinha pra cima deles e não deixe o inimigo agir tá aí o número de anagramas da palavra silépse então a palavrinha mágica tá aqui anagramas você já marca aí na sua folha anagramas falou em anagrama falou em permutação né e a palavra permutação ela tá associada aqui é marcão a troca então o que ele tá te perguntando quantas palavras podemos formar trocando as letras de posição quem vai dar a quantidade o número de permutações o número de trocas vai ser o fatorial vai ser o fatorial vai ser o fatorial do número de elementos o marcão é só isso sim então o fatorial ele já me dá o que o número de trocas começando aqui devagarinho com alguns exemplos antes de pegar a questão a palavra amor aí você vai contar aqui palavra amor palavra amor tem quantos elementos tem quantas letras uma duas três quatro então pra saber o número de anagramas o número de trocas o número de palavras é só você fazer o fatorial do número de elementos um dois três quatro quatro fatorial o que é quatro fatorial é só você multiplicar é quatro vezes três vezes dois vezes um isso aí vai dar quatro vezes três doze vezes dois vinte e quatro beleza palavra bala aí vamos lá bala tem quantos elementos marcão um dois três quatro tem quatro elementos então pra saber o número de anagramas o número de palavras o número de o número de trocas é só você fazer o fatorial só que aqui pessoal tem letra repetida quando tem letra repetida eu tenho que dividir pela repetição então aqui vai ser quatro fatorial dividido por quanto por dois fatorial porque quando você divide você tira as repetições porque quando eu trocar a palavra a de posição vai dar a mesma palavra então pra você não contar a mesma coisa né duas ou mais vezes você tem que dividir pela repetição então tem letra repetida divide pela repetição aí qual é o bisu marcão é só você abrir até o apareceu de baixo você abre de cima repetindo você abre de cima até apareceu de baixo então aqui é 4 fatorial você multiplica 4 vezes 3 vezes 2 opa apareceu de baixo aí você já deixa aqui no esquema pra passar o facão pol pol 4 vezes 3 vai dar quanto 12 agora que a gente trocou uma ideia pra não ter gritaria a gente vai resolver a questão silépice tá aqui ele quer o número de anagramas da palavra silépice então quem vai dar o número a quantidade é o fatorial então eu vou contar aqui o número de elementos 1 2 3 4 5 6 7 então vai ser 7 fatorial dividido dividido por quanto? pela repetição tem letra repetida então vamos lá a letra S ela tá se repetindo quantas vezes? duas vezes então eu tenho que dividir por 2 fatorial a letra E ela tá se repetindo também duas vezes então eu divido novamente por quanto? por 2 fatorial beleza? então se tem letra repetida eu tenho que dividir agora ficou fácil eu abro de cima eu abro de cima até aparecer o de baixo vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 aí eu paro por que Marcão? pra simplificar vamos lá? simplificando aqui os caras sobrou 2 fatorial 2 fatorial é 2 porque 2 fatorial é 2 vezes 1 então 2 fatorial é 2 aí eu vou cortar aqui o 4 com 2 4 por 2 vai dar 2 aí vamos lá 7 vezes 6 vou pro cantinho da prova 7 vezes 6 42 42 vezes 30 né? porque 5 vezes 2 5 vezes 2 10 vezes 3 30 42 42 vezes 30 vai dar 1260 tá? então 7 vezes 6 vezes 5 vezes 2 vezes 3 vai dar quanto? 1260 gabarito letra E de eu vou passar no meu concurso beleza? então vamos lá galera próxima questão olha aí pessoal vamos lá o valor do determinante de uma matriz quadrada de ordem 2 tal que A e J é igual a 2I mais J vamos lá pessoal matriz quadrada 2 por 2 o que que significa esse 2 por 2? que ela tem duas linhas e duas colunas pra montar os termos de uma matriz você vai lembrar desse nomezinho aqui Lincoln Lincoln primeiro a linha depois a coluna é sempre nessa ordem então quando ele te dá a lei de formação né A I J igual a 2 I mais J o aluno ele tem que estar ligado que o I representa a linha e o J representa a coluna ou seja o primeiro é a linha e o segundo é a coluna Lincoln ó Lincoln com primeira linha depois a coluna sempre nessa ordem como é a linha com coluna vamos lá primeira linha com a primeira coluna seria o A11 primeira linha com a segunda coluna seria o A12 primeira linha segunda coluna vamos lá segunda linha 2 por 2 então tem duas linhas segunda linha com a primeira coluna vai ser o A21 primeira linha depois a coluna segunda linha com a segunda coluna é o A22 agora qual é a minha matriz porque para achar o determinante eu preciso da matriz eu vou achar a matriz através da lei de formação que é essa daqui então vamos lá quem seria o A11 minha coluna é 2I mais J o I vale 1 e o J vale 1 vai ser 2 vezes 1 mais 1 2 vezes 1 1 mais 1 3 então o A11 seria 3 quem é o A21 minha coluna IJ sempre nessa ordem IJ vai ser 2 vezes 2 mais 1 2 vezes 2 mais 1 IJ 2 vezes 2 4 mais 1 5 A12 IJ sempre nessa ordem linha coluna IJ o I vale 1 e o J vale 2 2 vezes 1 mais 2 2 vezes 1 2 mais 2 4 A22 o I vale 2 e o J vale 2 2 vezes 2 mais 2 2 vezes 2 4 mais 2 6 2 vezes 2 4 mais 2 6 aí pessoal é só colocar ali na ordem certa para achar o determinante é só você multiplicar em diagonal não é isso? e você vai juntar a ida com a volta lembrando na volta troca sempre o que? troca o sinal na volta troca o sinal então vamos lá pessoal 3 vezes 5 vai dar 15 4 vezes 5 vai dar 20 só que na volta fica menos 20 menos 20 com mais 5 vai dar menos 5 com certeza eu errei em alguma coisa aqui para tudo ficar nervoso para tudo e vamos que vamos vamos ver onde a gente errou a 11 2 vezes 1 2 mais 1 3 beleza a 21 2 vezes 2 4 mais 1 5 ok beleza a 12 a 12 linha 1 coluna 2 aqui é sem cortes vamos lá 2 vezes 1 2 2 vezes 2 mais 2 4 aqui olha o inimigo agindo aqui é 6 eu botei 5 2 vezes 2 4 mais 2 só não ficar nervoso tá vendo? não fiquei nervoso já identifiquei o erro vamos lá matemática é exata não tem como eu te enganar 3 vezes 8 18 4 vezes 5 20 só que pelo cálculo fica menos 20 na volta troca o sinal vamos lá menos 20 com 18 vai dar quanto o determinante? menos 2 qual é o gabarito? letra B de Brasil beleza? então pessoal coloquei ali o valor errado não sei da onde saiu esse 5 mas tá aí pra cima deles e não deixo o inimigo agir isso aí é o inimigo agindo na nossa prova vamos que vamos na matemática passamos para o raciocínio lógico isso aí Marcão vai cair raciocínio lógico? tá lá no nosso edital tá aí questãozinha de raciocínio lógico vamos lá pessoal um crime acontece numa cidade sabe-se que né se João investiga então a investigação é demorada se Luciano investiga então a investigação não é demorada ora a investigação não é demorada aí vem a conclusão né podemos concluir que não saiu aqui né infelizmente não saiu mas seria isso né podemos concluir qual é a conclusão que você pode tirar então sempre que ele te dá uma sequência né de afirmações e pede um resultado isso é um argumento é lógica de argumentação qual é o bisu para resolver essas questões pessoal para a gente não perder tempo primeiro passo é considerar que todas as proposições todas as afirmações são verdadeiras daí a gente começa a brincar geralmente o raciocínio vai de baixo para cima vai meio que no efeito dominó olha aí a investigação não é demorada verdadeiro a investigação é demorada ao contrário é falso só que aqui é o sem então no sem então pessoal se tratando de argumento não pode aparecer a primeira verdadeira com a segunda falsa não pode aparecer a primeira verdadeira com a segunda falsa repete aí na sua casa primeira verdadeira com segunda falsa em outras palavras não pode aparecer a vera ficha então se a segunda é falsa não pode aparecer a vera ficha então se a segunda é falsa para não aparecer a vera ficha a primeira tem que ser falsa ou seja não pode aparecer ver com f para não aparecer ver com f com a segunda falsa a primeira tem que ser falsa a investigação não é demorada isso é verdadeiro é a mesma frase que aparece aqui só que agora pessoal tem uma situação que acontece quando a banquinha é covarde porque a única situação que dá falso na condicional é verdadeiro com falso então pessoal se a segunda é verdadeira qual é a garantia que eu posso te dar que essa frase ela nunca vai ser falsa ou seja ela vai ser sempre verdadeira independente da primeira então se a segunda for falsa isso já garante que o resultado é verdadeiro a primeira tanto faz não tem como saber então pessoal sempre que a segunda for verdadeira isso já garante que o resultado é verdadeiro ou seja a primeira tanto faz aí tem o bizuzinho o verdadeiro não vai para trás verdadeiro não vai para trás lembra disso verdadeiro não vai para trás baseado nisso aqui qual é a conclusão que tiramos Luciana investigou o crime não tem como saber Luciana não investigou o crime não tem como saber é duvidoso então nada relacionado a Luciana eu posso determinar João investigou o crime falso João não investigou o crime verdadeiro se João investiga é falso João não investigou é verdadeiro então gabarito letra D de Deus analisando a letra E João e Luciana são delegados não tem como saber extrapolou o texto maravilha então gabarito letra D passamos aí para a próxima questão Marcão é diagramas lógicos lógica de argumentação por diagramas isso aí vamos lá vamos que vamos considerando verdadeiras as proposições a seguir assinarem a alternativa que apresenta uma conclusão correta vamos lá pessoal todo atleta é homem opa qual é a ideia do todo Marcão é um conjunto dentro do outro o primeiro fica dentro e o segundo fica fora então atleta fica dentro e homem fica fora nenhum homem sabe nadar opa nenhum homem sabe lavar roupa então qual é a ideia do nenhum é dois conjuntos separados aqui é a galera que lava roupa nenhum homem sabe lavar roupa nenhum homem sabe lavar roupa aí pessoal vamos lá já vamos tirar de jogada o que realmente não dá para concluir toda mulher sabe lavar roupa já está fora porque extrapolou a questão o resultado ele vai estar sempre dentro das premissas dentro das proposições em nenhum momento foi falado nada sobre mulheres então se ele concluir alguma coisa relacionada a mulher já está fora algum atleta sabe nadar nenhum atleta beleza pode ser todo homem é atleta está fora é absurdo porque é o contrário todo atleta que é homem e o todo ele não comuta algum atleta é mulher também já vou descartar porque extrapolou eu não posso concluir nada em relação às mulheres aí ficamos entre a B e a C pessoal algum atleta sabe lavar roupa não por que pessoal pensa comigo se todos os atletas são homens e nenhum homem sabe lavar roupa qual é a certeza que temos que nenhum atleta sabe lavar roupa gabarito letra C por que Marcão? porque todos os atletas são o que? homens beleza marca o V da vitória e vai ser feliz Marcão não fiz esse desenho beleza a interpretação é válida? sim maioria dos alunos interpretam só que tem provinha que está colocando o desenho para você analisar por isso que toda questão de diagrama eu coloco o desenho e faço esse hang hang com vocês beleza? show de bola vamos que vamos para cima deles e não deixo o inimigo agir próxima questão Marcão vamos lá engole o choro vamos que vamos qual é a negação da proposição? opa palavrinha mágica está aqui o guerreiro já tem que marcar isso aí na prova negação engenheiros gostam de biológicas e e médicos gostam de exatas bom lei de morna para negar o e qual é o besou? nega tudo e troca o e pelo ou então vamos lá engenheiros gostam vai ficar engenheiros não gostam ou ou médicos gostam vai ficar médicos não gostam então fazendo a leitura engenheiros não gostam de biológicas ou médicos não gostam de exatas isso aparece aonde? na letra A de amor engenheiros não gostam de biológicas ou médicos não gostam de exatas beleza? marca o V da vitória e vai ser feliz vamos lá nossa última questãozinha desse primeiro simulado pode ter certeza galera aqui no MPP o trabalho é sério vamos bombardear esse curso com outros simulados que com certeza vai garantir o V da vitória na hora da nossa prova beleza? e para vocês que são nossos alunos aqui novidades em 2018 lançaremos o Língua Portuguesa para passar e o Redação para passar está no forno vai olhando aí nossas redes sociais que esse ano é nosso beleza? vamos lá se Marcos treina então ele vence a competição a frase equivalente a ela é pessoal a primeira ideia é tentarmos sempre a contrapositiva o que seria a contrapositiva? nega tudo e inverte só que o aluno ele escuta ele ouve vozes é o inimigo agindo e o cara da banca covarde ele só nega que é o que está na letra B só que para ser equivalente não basta só negar tem que negar e inverter Marcão eu estou ouvindo vozes eu sei disso só que aí pessoal se não é a contrapositiva é o O é a equivalência do O o que diz a regra para o C então virar O? vamos lá primeiro passo troca o C então pelo O muito fácil troca o C então pelo O e coloca o Neymar para jogar essa é a regrinha de equivalência para o C então virar O troca o C então pelo O e coloca o Neymar para jogar o que é isso? nega a primeira mantém a segunda vai ficar Marcos não treina ou ele vence a competição repete aí na sua casa Marcos não vence ou quer dizer Marcos não treina ou ele vence a competição aonde tem isso? letra E de eu vou passar na PM Tocantins Marcos não treina ou vence a competição maravilha? show de bola? então galera vou ficando por aqui espero ter ajudado né juntos repete aí juntos conseguiremos essa vaga siga-nos nas redes sociais você que é nosso aluno para você ficar por dentro também de repente você não sabe das nossas programações no nosso canal no Youtube galera não percam as nossas dicas os nossos aulões né está tudo lá no nosso canal tudo no Youtube beleza? um forte abraço quer bater um papo comigo? anota aí arroba marcão matemática deixa anotado aí arroba marcão matemática beleza? fique com Deus um abraço e matemática é o que? para passar valeu até o próximo tchau 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 Tchau, tchau.